Eu vou embora, vou sair pra procurar A minha leite, Anne, que ficou lá no Pará Eu vou embora, vou sair pra procurar A minha leite, Anne, que ficou lá no Pará Eu sei, chega a telada, fechou E lá ficou meu amor, e eu preciso encontrar Garanteiro, eu preciso encontrar A minha leite, Anne, que ficou lá no Pará Garanteiro, eu preciso encontrar A minha leite, Anne, que ficou lá no Pará Mas é branco, o ferrinha do brega O garimpeiro falou E ela disse que não me quer É chefe de cavaré E está nadando no ouro E eu perdi o meu tesouro E tive que dar um pé Ela tem vida de luxo, mansão e carrinho importado E diz que eu sou um coitado Mandou dizer que não me quer Garanteiro, eu preciso encontrar A minha leite, Anne, que ficou lá no Pará Garanteiro, eu preciso encontrar A minha leite, Anne, que ficou lá no Pará Garanteiro, eu preciso encontrar A minha leite, Anne, que ficou lá no Pará Beleza! Tô procurando um bar, eu quero alugar É só pra eu beber Tô procurando um bar, eu quero alugar É só pra eu beber Sem ninguém me incomodar Ô garçom, não traz uma cerveja O que hoje eu quero é gastar Ô garçom, na minha mesa Mulher não pode faltar Eu vou beber E se eu beber E daí Ninguém tem nada a ver Eu bebo sim Eu falo por mim E daí Sou eu quem vou pagar Zé branco com ferrinha do prédio Tô procurando um bar Eu quero alugar Eu quero alugar É só pra eu beber Tô procurando um bar Eu quero alugar É só pra eu beber Sem ninguém Sem ninguém me incomodar Ô garçom, não traz uma cerveja Que hoje eu quero é gastar Ô garçom, não traz uma cerveja Ô garçom, na minha mesa Mulher não pode faltar Eu vou beber E se eu beber E daí Ninguém tem nada a ver Eu bebo sim Eu falo por mim E daí Sou eu quem vou pagar Eu vou beber E se eu beber E daí Ninguém tem nada a ver Eu bebo sim Eu falo por mim E daí Sou eu quem vou pagar Eu bebo sim Eu bebo sim Eu bebo sim Eu estou apaixonado Pela minha vizinha Ela me mandou uma selfie Só de calcinha No zap zap fica me provocando O dia inteiro Mandando o filho Peladinha Ai meu Deus Lá do banheiro Quero você gostosa Aqui na minha cama Eu quero ouvir você Dizer que te ama Larga a internet Vem ficar comigo Eu já estou doidinho Pra ficar contigo Vamos fazer um zap 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 A noite inteira Vamos fazer um zap 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 A nossa paneira Eu estou apaixonado Pela minha vizinha Ela me mandou uma selfie Só de calcinha Só de calcinha Só de calcinha Nos zap 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 Fica me provocando O dia inteiro Mandando o filho Peladinha Ai meu Deus Lá do banheiro Quero você gostosa Aqui na minha cama Eu quero ouvir você Dizer que te ama Larga a internet Vem ficar comigo Que eu já estou doidinho Pra ficar contigo Vamos fazer um zap 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 A noite inteira Vamos fazer um zap 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 A nossa maneira Vamos fazer um zap 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 A noite inteira Vamos fazer um zap 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 Da nossa maneira Vamos fazer um zap 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 Ela diz que não gosta mais de mim Que já tem outro alguém em tua vida Agora só me resta beber É caro esquecer aquela bandida Eu saio a te procurar Mas tudo o que vejo não é você Eu fico alucinado, perdido Em uma avenida Procurando você Hoje eu bebo, bebo, bebo Hoje eu quero é beber Hoje eu choro, choro, choro Hoje eu quero é chorar Pra esquecer a bandida Que fez comigo e diz que não vai voltar Hoje eu bebo, bebo, bebo Hoje eu quero é beber Hoje eu choro, choro, choro Hoje eu quero é chorar Pra esquecer a bandida Que fez comigo e diz que não vai voltar Zé branco, puxarinha do brega Ela diz que não gosta mais de mim Que já tem outro alguém em sua vida Agora só me resta beber Tentar esquecer a bandida Eu saio a te procurar Mas tudo o que vejo Mas tudo o que vejo Eu fico alucinado, perdido Em uma avenida Em uma avenida Procurando você Hoje eu bebo, bebo, bebo Hoje eu quero é beber Hoje eu choro, choro, choro Hoje eu quero é chorar Hoje eu quero é chorar Pra esquecer a bandida Que fez comigo e diz que não vai voltar Hoje eu bebo, bebo, bebo Hoje eu quero é beber Hoje eu choro, choro, choro Hoje eu quero é chorar Pra esquecer a bandida Que fez comigo e diz que não vai voltar Pra esquecer a bandida Que fez comigo e diz que não vai voltar Pra esquecer a bandida Que fez comigo e diz que não vai voltar A bandida, a bandida, a desgraçada Matou o serenho do brega Pra esquecer a bandida Que fez comigo e diz que não vai voltar Como seria a minha vida sem você? Como seria a minha vida sem você? Quanta solidão Você me repudia Você me enganou Nossos beijos já não tem o mesmo sabor Nossos abraços já não sinto o mesmo calor Diz pra mim Aonde foi que eu errei? Fala pra mim Eu queria só saber Estou aqui Estou aqui sofrendo Estou aqui sofrendo Tô quase morrendo Tô quase morrendo E você não quer saber Estou apaixonado Louco alucinado E você nem quer me ver Zé branco Com serenho do brega Como seria a minha vida sem você? Como seria a minha vida sem você? Eu não suportaria tanta solidão Você me repudia Você me repudia Você me enganou Nossos beijos já não tem o mesmo sabor Nossos abraços já não sinto o mesmo calor Diz pra mim Aonde foi que eu errei? Fala pra mim Eu queria só saber Estou aqui sofrendo Tô quase morrendo Querendo ao menos te ver Estou apaixonado Louco alucinado Você não quer saber Você não quer saber Me diz pra mim Aonde foi que eu errei? Fala pra mim Eu queria só saber Estou aqui sofrendo Tô quase morrendo E você não quer saber Estou apaixonado Louco alucinado E você nem quer me ver Eu queria saber Eu queria saber Eu queria saber Eu queria saber Hoje eu vou beber até cair Embriagado, me deita aqui no chão Graça, amigo, por favor, cuida de mim Não deixa eu perder minha paixão Hoje eu quero encher a cara Hoje eu tô brigado com a mulher Hoje eu quero dormir na rua A culpa é sua, vou beber no cabaré Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Eu bebo quatro, bebo cinco, bebo seis Bebo cachaça, anda com o lado de ninguém Quem tiver desapegado, vem beber aqui também Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Eu bebo quatro, bebo cinco, bebo seis Bebo cachaça, anda com a conta de ninguém Quem tiver desapegado, vem beber aqui também Zé branco, o ferrinho do prego Hoje eu vou beber até cair Embriagado, me deita aqui no chão Graça, amigo, por favor, cuida de mim Não deixa eu perder minha paixão Hoje eu quero encher a cara Hoje eu tô brigado com a mulher Hoje eu quero dormir na rua A culpa é sua, vou beber no cabaré Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Bebo quatro, bebo cinco, bebo seis Bebo cachaça, anda com a conta de ninguém Quem tiver desapegado, vem beber aqui também Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Eu bebo quatro, bebo cinco, bebo seis Bebo cachaça, anda com a conta de ninguém Quem tiver desapegado, vem beber aqui também Zé branco, o ferrinho do prego Já fui teu gostosão Já te deixei toda nua Já te mordi, já te lambi safada Você já ficou teçuda Já fui teu gostosão E hoje eu sou teu cafetão Eu sou o rei da mulherada Eu ando em todo cabaré Gosto de quenga safada Porque ela faz tudo o que eu quiser Eu sou o rei da mulherada Eu ando em todo cabaré Eu gosto de quenga safada Eu gosto de quenga safada Porque ela faz tudo o que eu quiser Eu sou teu cafetão Eu sou teu cafetão Eu tenho muito dinheiro E ando é de carrão Eu sou teu cafetão Eu sou teu cafetão Eu tenho muito dinheiro E ando é de avião Eu sou teu cafetão Eu sou teu cafetão Eu sou teu cafetão Quem quiser sair contigo Mas o dinheiro Tem que ser na minha mão A desgraçada Já fui teu gostosão Já te deixei toda nua Já te lambi Já te mordi safada Você já ficou tesuda Já fui teu gostosão E hoje eu sou teu cafetão Eu sou o rei da mulherada Eu ando em todo cabaré Eu gosto de quenga safada Porque ela faz tudo o que eu quiser Eu sou o rei da mulherada Eu ando em todo cabaré Eu gosto de quenga safada Porque ela faz tudo o que eu quiser Eu sou teu cafetão Eu sou teu cafetão Eu tenho muito dinheiro E ando é de carrão Eu sou teu cafetão Eu sou teu cafetão Eu tenho muito dinheiro E ando é de avião Eu sou teu cafetão Eu sou teu cafetão Quem quiser sair contigo Mas o dinheiro Tem que ser na minha mão A desgraçada Ao vivo, ao vivo Diretamente do estúdio de Maurício Carvalho Beleza, show! Depois de tudo que você me falou Eu nunca mais quero o seu amor Eu só te peço Por favor, me entenda E por favor, vou procurar outro alguém Porque você nunca gostou de ninguém Eu só te peço Por favor, me esqueça Você já enganou mais de cem Eu só te peço Eu só te peço E jogo fora Vai embora Porque você nunca gostou de ninguém Você já enganou mais de cem Está o juro e jogo fora Zé branco Por ferinha do brega A desgraçada Depois de tudo que você me falou Eu nunca mais gostou Eu nunca mais quero o seu amor Você já enganou mais de cem 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 Você quer beber comigo, abra mais uma garrafa O meu amor brincou comigo, não tem outra solução Eu vou beber uísque com gelo, até me deitar no chão Você quer beber comigo, abra mais uma garrafa O meu amor brincou comigo, não tem outra solução Eu vou beber uísque com gelo, até me deitar no chão Ela me mandou embora, eu vou sair de casa, vou morar no cabaré Eu vou torrar a minha grana, beber toda de cana, rodeado de mulher Eu bebo com meu dinheiro, eu não dou nem aí, não é da conta de ninguém Pode falar o que quiser, vou beber a minha grana, rodeado de mulher Você quer beber comigo, abra mais uma garrafa O meu amor brincou comigo, não tem outra solução Eu vou beber uísque com gelo, até me deitar no chão Você quer beber comigo, abra mais uma garrafa O meu amor brincou comigo, não tem outra solução Eu vou beber uísque com gelo, até me deitar no chão Você quer beber comigo, você quer beber comigo, abra mais uma garrafa Eu vou beber uísque com gelo, eu vou beber uísque com gelo, até me deitar no chão Ela me mandou embora, eu vou sair de casa, vou morar no cabaré Eu vou beber uísque com gelo, até me deitar no chão Eu vou beber uísque com gelo, até me deitar no chão Eu vou beber uísque com gelo, até me deitar no chão Eu vou beber uísque com gelo, até me deitar no chão Eu vou beber uísque com gelo, até me deitar no chão Eu vou beber uísque com gelo, até me deitar no chão O meu amor brigou comigo, e não tem outra solução Eu vou beber uísque com gelo, até me deitar no chão Você quer beber comigo, abra mais uma garrafa O meu amor brigou comigo, e não tem outra solução Eu vou beber uísque com gelo, até me deitar no chão Vamos beber, vamos beber, tomando e bebendo ao vivo Quero dedicar essa música pra minha filha, Júlia Raquel, minha paixão Há muito tempo meu amor me deixou, e eu preciso falar com ela No Facebook não vê mais minhas mensagens, no WhatsApp ela me bloqueou Será se ela não está no Brasil, ou se mandou pro exterior Se alguém vê ela diga que eu tô sofrendo, e me escreva uma mensagem de amor Me escreva, me escreva, escreva uma mensagem de amor Me escreva, me escreva, e por favor vai me dizer onde está Me escreva, me escreva, então me ligue no meu celular A muito tempo meu amor me deixou, e eu preciso falar com ela No Facebook não vê mais minhas mensagens, no WhatsApp ela me bloqueou Será se ela não está no Brasil, ou se mandou pro exterior Se alguém vê ela diga que eu tô sofrendo, e me escreva uma mensagem de amor Me escreva, me escreva, e por favor vai me dizer onde está Me escreva, me escreva, então me ligue no meu celular Me escreva, me escreva, e por favor vai me dizer onde está Me escreva, me escreva, então me ligue no meu celular Me escreva, me escreva, então me ligue no meu celular Quem não quer quando pode, e não vai poder quando querer E eu te dei tanto amor, e não recebi de você Eu estava sozinho, sem nenhum carinho, apaixonado demais Te dei o meu céu, você foi cruel, insensível demais Do jeito que eu te quero, ninguém vai te querer Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais, te amo demais Porque eu te amo demais, te amo demais Te amo demais Quem não quer quando pode, e não vai poder quando querer Eu te amo demais, eu te amo demais, e não recebi de você Eu estava sozinho, sem nenhum carinho, apaixonado demais Te dei o meu céu, você foi cruel, insensível demais Do jeito que eu te amo demais, do jeito que eu te quero, ninguém vai te querer Do jeito que eu te quero, ninguém vai te querer Porque toda minha vida, eu só amo você Porque eu te amo demais, porque eu te amo demais Porque eu te quero demais, te quero demais Te quero demais Porque eu te amo demais Te amo demais Te amo demais Porque eu te amo demais Te amo demais Te amo demais Olha, estou aqui porque a saudade Foi bater na minha porta Por isso eu vim depressa pra te ver Como eu gostaria de dizer Bem baixinho no teu ouvido O quanto eu gosto de você Você é uma fintiolinha Tão safadinha que me mata de prazer Quando você me abraça O coração bate mais forte Fica puxando e não abraça o porta Porque eu sei que a carne é fraca E não dá pra me ficar me esfregando em você Você é uma fintiolinha Tão safadinha que me mata de prazer Eu sei que a carne é fraca E não dá pra me ficar me esfregando em você Você é uma fintiolinha Tão safadinha que me mata de prazer Olha, estou aqui porque a saudade Foi bater na minha porta Por isso eu vim depressa Por isso eu vim depressa pra te ver Como eu gostaria de dizer Bem baixinho no teu ouvido O quanto eu gosto de você Você é uma fintiolinha Tão safadinha que me mata de prazer Quando você me abraça O coração bate mais forte Fica puxando e não abraça o porta Porque eu sei que a carne é fraca E não dá pra me ficar me esfregando em você Você é uma fintiolinha Tão safadinha que me mata de prazer E eu sei que a carne é fraca E não dá pra me ficar me esfregando em você Você é uma fintiolinha Tão safadinha que me mata de prazer Ferinha, ferinha Essa menina é gostava demais Quando ela chega a galera paga o pau Essa menina é sua cutição Quando ela chega já vai abrindo o litrão E eu fico todo invocado Quando descer é de pui ou de pá Ela convida a galera pra descer Tenho certeza hoje eu vou fazer bebê Eu vou tomando logo o açozinho Tenho certeza vou levar ela pra mim Mas eu só tenho medo do meu coração Não aguentar e eu morrer num infartão Mas eu só tenho medo do meu coração Não aguentar e eu morrer num infartão Vai, vai, vai Vai, vai E desse jeito você vai matar papai Vai, vai, vai Eita nega boa do caralho Vai, vai, vai E desse jeito você vai matar papai Vai, vai, vai Eita nega boa do caralho Ferinha, ferinha Ferinha do branco Essa menina é sua cutição Essa menina é sua cutição Quando ela chega já vai abrindo o litrão E eu fico todo invocado Quando descer é de pui ou de pá Ela convida a galera pra descer Tenho certeza hoje eu vou fazer bebê Eu vou tomando logo o açozinho Tenho certeza vou levar ela pra mim Mas eu só tenho medo do meu coração Não aguentar e eu morrer num infartão Mas eu só tenho medo do meu coração Não aguentar e eu morrer num infartão Vai, vai, vai Vai, vai E desse jeito você vai matar papai Vai, vai, vai Vai, vai Eita nega boa do caralho Vai, vai, vai Vai, vai E desse jeito você vai matar papai Vai, vai, vai Vai, vai Eita nega boa do caralho Quem é que tem a peruca de touro? É o meu vizinho, é o meu vizinho Quem é que tem uma mulher de ouro? É o meu vizinho, é o meu vizinho Quem é que tem a peruca de touro? É o meu vizinho, é o meu vizinho Quem é que tem uma mulher de ouro? É o meu vizinho, é o meu vizinho Quem é que tem a peruca de tour? É o meu vizinho, é o meu vizinho Quem é que tem uma mulher de ouro? É o meu vizinho, é o meu vizinho O meu vizinho gosta de zoeira, na segunda-feira não quer trabalhar Sua mulher é quem banca tudo, ele é chifrudo, mas não quer largar O meu vizinho gosta de zoeira, na segunda-feira não quer trabalhar Sua mulher é quem banca tudo, ele é chifrudo, mas não quer largar Quem é que tem a peruca de tudo? É o meu vizinho, é o meu vizinho Quem é que tem uma mulher de ouro? É o meu vizinho, é o meu vizinho Quem é que tem uma peruca de ouro? É o meu vizinho, é o meu vizinho Quem é que tem uma mulher de ouro? É o meu vizinho, é o meu vizinho Zé Branco, o cerrinho do Brega Quem é que tem a peruca de dor? É o meu vizinho, é o meu vizinho Quem é que tem uma mulher de ouro? É o meu vizinho, é o meu vizinho Quem é que tem a peruca de dor? É o meu vizinho, é o meu vizinho Quem é que tem uma mulher de ouro? É o meu vizinho, é o meu vizinho O meu vizinho gosta de zoeira, na segunda-feira não vai trabalhar Sua mulher quem banca tudo, ele é chifrudo, mas não quer largar O meu vizinho gosta de zoeira, na segunda-feira não quer trabalhar Sua mulher quem banca tudo, ele é chifrudo, mas não quer largar Quem é que tem a peruca de dor? É o meu vizinho, é o meu vizinho Quem é que tem uma mulher de ouro? É o meu vizinho, é o meu vizinho Quem é que tem a peruca de dor? É o meu vizinho, é o meu vizinho Quem é que tem uma mulher de ouro? É o meu vizinho, é o meu vizinho Mais uma vez estou só Sem ninguém pra me amar Tanto tempo sem te ver Quanto tempo sem você Eu não sei o que fazer Sem ninguém pra me amar Esperei você voltar Pra comigo ficar Porque tudo que eu fiz Meu amor foi sem querer Foi sem pensar Vem me amar, me amar Oh, só me amar Vem me amar, me amar Oh, só me amar Vem me amar, me amar Oh, só me amar Vem me amar, me amar Zé branco com ferrinha do prego Mais uma vez estou só Sem ninguém pra me amar Sem ninguém pra me amar Quanto tempo sem te ver Quanto tempo sem você Eu não sei o que fazer Sem ninguém pra me amar Esperei você voltar Pra comigo ficar Porque tudo que eu fiz Meu amor foi sem querer Foi sem pensar Vem me amar, me amar Oh, só me amar Vem me amar, me amar Oh, só me amar Vem me amar, me amar Oh, só me amar Vem me amar, me amar Tu quer ver o negócio ruim, meu amigo Se arruma uma nega Ela tem um irmão mudinho E pra onde você vai é no pé Aí não fala nada Eu sei entendido, moleque ciumento Tô de namoro com uma gostosona Ela é bonitona, gostosa mulher Mas ela tem um irmão mudinho E o tempo todo não larga o meu pé Tô de namoro com uma gostosona Ela é bonitona, gostosa mulher Mas ela tem um irmão mudinho E o tempo todo não sai do meu pé Fala aí mudinho Fala aí mudinho, fala aí mudinho Fala aí mudinho, fala aí mudinho Diga aí mudinho, diga aí mudinho Fala aí mudinho, fala aí mudinho Fala aí, mudim, fala aí, mudim Diga aí, mudim, diga aí, mudim Fala aí, mudim, fala aí, mudim Diga aí, mudim, diga aí, mudim O mudim falou, não sei o que é Me deixe de boa com minha mulher Diga aí, mudim, diga aí, mudim Fala, mudim, fala Zé Branco, o ferro em mim, é um brego Tô de namoro com uma gostosa ombro Ela é bonitona, gostosa mulher Mas ela tem um irmão, mudim Que o tempo todo não larga o meu pé Tô de namoro com uma gostosa ombro Ela é bonitona, gostosa mulher Mas ela tem um irmão, mudim Que o tempo todo não sai do meu pé Fala aí, mudim, fala aí, mudim Fala aí, mudim, fala aí, mudim Diga aí, mudim, diga aí, mudim Fala aí, mudim, fala aí, mudim O mudim falou, não sei o que é Me deixe de boa com minha mulher Diga aí mudim, diga aí mudim Fui no doutor e ele me receitou Uma receita para emagrecer Fui internado num spa de luxo Pra perder o bucho, pra emagrecer Tô internado de segunda a segunda E agora eu estou comendo as bundas Comendo as bundas, eu estou comendo as bundas Comendo as bundas, estou comendo as bundas Comendo as bundas, eu estou comendo as bundas Comendo as bundas, eu estou comendo as bundas Fui internado de segunda a segunda E agora eu estou comendo as bundas Comendo as bundas, 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 estou comendo as bundas Fui internado de segunda a segunda E agora eu estou comendo as bundas Fui de doutor e ele me receitou Uma receita para emagrecer Fui internado num espalho de luxo Pra perder o bucho para emagrecer Tô internado de segunda a segunda E agora eu estou com menos bunda Com menos bunda, eu estou com menos bunda Com menos bunda, estou com menos bunda Com menos bunda, eu estou com menos bunda Com menos bunda, eu estou com menos bunda Fui internado de segunda a segunda E agora eu estou com menos bunda Com menos bunda, 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 estou com menos bunda Fui internado de segunda a segunda E agora eu estou com menos bunda Já não tinha bunda meu patrão, agora internado perdeu foi tudo Minha vizinha tá criando um fim, e esse pinto gosta de atentar E todo dia entra no meu quintal, e minha vizinha começa a gritar E todo dia entra no meu quintal, e a vizinha começa a gritar O meu vizinho bota o pinto pra fora, bota o pinto pra fora, bota o pinto pra fora Minha vizinha bota o pinto pra fora, bota o pinto pra fora pra não se acostumar Eita, pinto teimoso hein? O Zé Triângulo, o Zé Triângulo, o Zé Triângulo, o Zé Triângulo do Pré Bota o pinto pra fora, bota o pinto pra fora, bota o pinto pra fora O meu vizinho bota o pinto pra fora, bota o pinto pra fora, bota o pinto pra fora O meu vizinho bota o pinto pra fora, bota o pinto pra não se acostumar O meu vizinho bota o pinto pra fora, bota o pinto pra não se acostumar Eita! Bota o pinto, tira o pinto, tira a pinto e bota o pinto Segura meu vizinho, minha vizinha Transcrição e Legendas Pedro Negri